Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns perfuminhos que eu tenho aqui, que eu vou usar assim até o final, mas quando terminar eu não vou comprar novamente, tá? Eu vou trazer a parte 1 porque eu quero trazer a parte 2 também. Hoje eu trouxe só 4, 5, 6, 6 perfumes, tá? Que acabando, se eu conseguir acabar com eles, eu não, eu acho que tem mais de 6, eu não compro novamente não. Então vamos ao primeiro que é esse aqui, ó, o Nuit Rosé da Fioruti. Esse perfume que ele vai entrar em outro vídeo aí, dos vídeos de perfumes que fixam em todo mundo e não fixam em mim, porque ele não fixa nada na minha pele. Deixa eu te consertar aqui. Não fixa nada, ele não fixa nem 3 horas na minha pele. Eu acho ele uma cópia bem grosseira do Chuan Chuan Vip Rosé. O Chuan Chuan Vip Rosé é um perfume muito alegre, muito gostoso. Não que esse seja ruim, mas ele tem algo nele que não me agrada muito e, além de tudo, não fixa muito na minha pele. Então, acabando, eu não compro novamente não, tá? Sei que fixei um monte de gente, que muita gente gosta e isso não quer dizer que eu não gosto das pessoas que gostam desse perfume ou das pessoas que ele fixa na pele, tá, gente? É só em mim que ele não funciona. Outro perfume também que eu não vou comprar quando acabar. Me arrependi até de ter comprado, não vou mentir pra vocês. É esse aqui da Fitoderme, o Sensual, tá? Comprei porque muita gente falava bem e aí eu comprei pra testar. Ele, pra mim, é completamente, completamente alcoólico. Eu não vou poder abrir agora que eu tô segurando Maria aqui. Ele é alcoólico, uma saída muito alcoólica. Ele é tão alcoólico esse aí, gente, que eu borrifo na pele e, assim, tu ardei um pouquinho do álcool, entendeu? Não sei se vocês conseguem me entender direito, mas pra mim ele é extremamente alcoólico. A saída e aí, depois que passa essa vibe alcoólica dele, ele fica muito, 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 muito rente na minha pele. Então, não rolou também comigo, tá? Então, acabando, eu conseguindo acabar com ele, eu não compro novamente não, tá? Não compro porque realmente não, não deu pra mim. Esse aqui da Paris Elysez é inspirado no, eu quero cheirar, por isso que eu tirei aqui a tampa. Esse aqui é inspirado no Coco Mademoiselle. Ele é bem gostosinho. Então, gente, tive que dar pausa no vídeo. Ele é inspirado no Coco Mademoiselle, tá? E não é um perfume que me encantou, tal. Eu acho esse frasmo muito bonito, mas não é um perfume que, tipo, eu amo e não vivo sem, tá? Eu tenho outros que eu gosto muito mais. Então, assim, quando eu acabar com ele, eu não vou comprar novamente não. Inclusive, ele eu só usei duas vezes esse perfume, tá? E não é um perfume também que eu sinto a vontade de usar, tipo, eu abro o multiuso. Não é um perfume que, ai, vou pegar esse perfume pra usar porque eu gosto muito. Não, não é. Mas não é um perfume ruim. É um perfume elegante até, tá, gente? Ele é bem elegante. É um perfume que dá pra você trabalhar, um perfume que dá pra você em qualquer ocasião, numa missa, num casamento. Eu acho ele super elegante, mas não é um perfume que me conquiste, não, tá? Outro perfume também que, quando acabar, ele deve estar perto de acabar porque eu usei um monte de vezes. e eu não vou comprar novamente. É esse aqui, ó. O Make Me Fee, o Make Be, o Eu de Parfum. Gente, eu não vou comprar novamente porque eu acho ele caro. Eu comprei na promoção, não comprei de preço cheio, tá? A moça tava se desfazendo de alguns. Inclusive, ele tá com a validade vencida. Só que ele tava bem armazenado, o cheiro dele continua intacto. Ele é bem amadeirado, mas ele não fixa muito na pele, não, tá? Ele não fixa nem 3 horas na pele, pra falar a verdade a vocês. Esse perfume foi uma decepção por causa disso. Ele não tem boa fixação. Então, quando ele acabar, eu provavelmente não comprarei. Primeiro que ele não é uma fragrância também que me encante, é uma fragrância que eu ame muito, não. Então, quando ele acabar, ele não virar pra minha coleção novamente, não, tá bom? Outro perfume também que eu não sei se eu vou conseguir acabar com ele ou se eu vou conseguir desapegar dele, porque é um perfume que eu não gosto muito, é esse aqui, o Por Blanca Charme. Ele tem um toque extremamente de limpeza. Eu já fiz outros vídeos pra vocês e falei que pra mim ele tem cheiro de hospital limpo. Sabe quando as pessoas estão limpando e fica aquele local de produto de limpeza, mas não aquele produto de limpeza que tem cheiro de perfume, né? Que tem alguns que são bem cheirosos. Não, ele fica aquele cheiro mesmo de produto de limpeza, como se fosse só sabão em pó e água sanitária, essas coisas. E me remete a esse cheiro. E apesar de fresquinho e tal, não é um perfume que eu goste. Eu nem, pra falar a verdade, eu uso pouco esse perfume e eu tô tentando até desapegar dele, porque não é um perfume que vai voltar pra minha coleção, não. Não gosto muito dele, não rolou comigo, tá? Mas eu sei que muita gente gosta. Ele sim tem essa pegada fresca de banho tomado, de produto de limpeza e não me agrada. Já os outros da linha eu gosto. Eu gosto muito do Por Blanca Energia, gosto muito do Por Blanca Charme. Inclusive, já sei que é o Charme, que eu gosto muito. É nessa mesma vibe, mas me remete muito mais a um cheiro de banho tomado, dessas coisas, tá bom? Outro também que, acabando, não vai vir de novo pra minha coleção. É esse aqui, ó. O Vanilla Kiss, da Fitodermi. Eu sei que esse perfume, esse Body Splash aí é o queridinho de muita gente, de muita gente mesmo, porque elas dizem que fixa e projeta muito na pele. Na minha, gente, não fixou nem duas horas de relógio na minha pele. Simplesmente, ele tem a saída muito alcoólica e, pra mim, ele tem um cheirinho de baunilha medicinal, assim, meio cheiro de remédio. Então, não curti muito, não gostei muito. Não é um perfume que, quando acabar, eu vou comprar um splash, né? Uma Delcolonia refrescante. Não comprarei novamente, não. Quando ele acabar, acabou, graças a Deus. Mas ele não vai voltar pra minha coleção por isso, porque não é um perfume. Eu esperava outra coisa. Esperava ele um docinho, uma baunilha mais aconchegante. Eu acho que essa baunilha aí não é uma das baunilhas que me agrada muito. E ainda teve o defeito de não fixar muito na minha pele. Pra mim, ele tem a saída alcoólica e, depois que ele se assenta na pele, ele vai ficando suave e some em menos de três horas da minha pele. Então, ele não vai voltar, não, tá? Outro perfuminho também. Esse não é ruim. É um perfume que eu já comecei a perceber que é o seguinte. Que é o Nativa Spa de Vini Caviar. Esse não vai voltar pelo seguinte. Eu já observei que os perfumes que vão na vibe do Olympia tradicional não são perfumes que me agradam muito. Esse toque de sal me agonia um pouco, me coça um pouco o nariz, tá? Não é um perfume ruim. Ele teve até uma boa fixação na minha pele, porque essa linha... A maioria das pessoas reclamam da fixação e da projeção na pele. Ele teve uma projeção e uma fixação mediana também, de mediana para baixo. Não foi nada alto. Mas, quando acabar, não volta pra minha coleção. Nem ele, nem o caviar, tá? Nem o splash de caviar e nem esse de Vini Caviar. O splash de caviar, ele fixa bem na minha pele. Melhor até do que o de Vini Caviar. Mas os dois têm essa mesma pegada. Tem esse toque da baunilha salgada, do caramelo salgado, não sei o que que é. Esse aqui tem um toque salgado que não me agrada muito. Não só nele, mas nos outros perfumes que também são inspirados no Olympia. Ou seja, os outros perfumes também que eu tenho aqui, que são inspirados no Olympia, também não serão recomprados. Ou seja, acabou, acabou. Não virá novamente pra minha coleção, não, tá bom? São perfumes ruins, gente? Não são. Só não deu comigo, tá? São perfumes que eu não gostei muito, não me agradaram muito, que não me conquistaram. Então, por isso, eles não vão voltar pra minha coleção. Ou porque não fixou, porque eu não gostei, ou porque eu achei alcoólico. Mas, claro, que percepção e gosto são coisas particulares. Cada um vai achar um cheiro diferente, vai ficar diferente na pele de cada um. Então, aqui eu tô falando em relação a mim e a minha pele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer, sim, a parte 2 de perfumes que não voltarão pra minha coleção. E um beijo, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.